Neste sábado, o Tarobá, no seu bairro, vai agitar o Jardim Santiago, na Zona Oeste. Os parceiros da TV Tarobá vão oferecer o corte de cabelo, testes de glicemia, medida da pressão arterial, ginástica, alongamento, dança, camelástica, tobogã inflável, refrigerante, algodão doce, música e muito mais. Tudo isso com a presença dos apresentadores da TV Tarobá. O Tarobá, no seu bairro, começa às 9 da manhã, na Praça do Conjunto Santiago, na rua Araracanga, esquina com a rua José Borale. E você é nosso convidado. Projeto consolidado já e a comunidade vê melhorias, isso que é bem legal, né? Verdade, vai ter um friozinho, né Patrícia? Ah, mas... Vamos lá, né? Vamos lá, sol, né? Previsão de sol e frio. Muito bem, falando sobre o Tarobá, no seu bairro, convidamos aí todo mundo lá da Zona... E não só da Zona Oeste, né? Ali é um corredor também que você vem ali da Zona Norte e dá pra participar. Quem mora em outras regiões da cidade, até quem mora em Cambé, se quiser, pode participar também. Obrigado. Obrigado. Obrigado.